Fala galera da Liga do Might, hoje eu trago pra vocês Resident Evil 7 no óculos de realidade virtual do Playstation 4 PS VR E também pra apoiar a causa da Liga do Might, o nosso canal também vai doar todo o dinheiro Só que com o foco de brinquedos pra crianças carentes Dá uma olhada lá no canal se você se interessar Vamos lá pro jogo agora, um abraço galera Fala galera, hoje tamo aqui com o Playstation VR com Resident Evil 7 Jogando o demo que vai ser lançado agora em janeiro E galera, galera, assim, sensacional Eu acabei de botar o óculos, essa é a primeira vez que eu tô jogando E eu fiz questão de gravar a primeira vez pra vocês verem realmente qual que é a sensação que eu tô sentindo Porque eu sei que a gravação aí no computador sem o óculos não é a mesma da sensação que eu tô tendo aqui Mas a sensação, cara, parece que vai dar pra tocar aqui, parece que dá pra tocar Tá tudo muito bem feito Claro, não é última tecnologia e tal Quer dizer, é última tecnologia, mas ainda não é tipo algo muito realístico, né? Dá pra ver assim que se diferenciar da vida real, mas cara, tá muito, o cara tá muito mais do que eu, o que eu esperava Cara, eu acho que alguém andou naquela porta ali Eu vou atrás dessa porta Basicamente, esse jogo aqui é um demo, só pra mostrar como que vai ser E galera, com certeza eles têm o meu dinheiro já Tomam o meu dinheiro que esse jogo vai valer muito a pena, mano Cara, o legal é que ele acompanha a cabeça aqui, ó Só que eu bifei a cabeça e ele vai, mano Cara, que medo, hein Cara, isso aqui tá tudo podre, velho É uma casa muito velha Irmão, vai aparecer alguém aqui, hein? E eu não assisti nenhum gameplay desse jogo ainda Porque eu queria ter a experiência de jogar, realmente Nossa, mexe a cabeça aqui, ó Uou! Uma santinha Peguei algumas balas Revolver, uma vela Cara, a vela tá perfeita Eu não consigo encostar em... Cara, esse vidro, mano Tá perfeito E eu consigo chegar perto ainda Tá muito legal, cara Olha aqui, se eu botar a cabeça, ó Eu consigo mesmo botar a cabeça aqui, ó E olhar as coisas de perto Olha as bitucas de cigarro ali Cara, só que essa bitucas de cigarro é de anão Cara, esse aqui, esse cigarro sai meio bizarro Tem que ficar... Que nojeira Alguém... Ó, aqui, ó O Lombur cagou e deixou tudo entupido aqui Alguém teve uma hemorroide desgraçada aqui, hein? Que isso, irmão? Parece o Buchecho lá do Japão, hein? Tá zoando Valeu, Buchecho, aquele abraço aí Obrigado por acompanhar Tô falando demais que eu acho que tô nervoso, cara Vamos pra cá Ó, o balde, né? Esse aqui É munição É, deve ser por aqui Tá bloqueada Isso aqui deve ser pra salvar o jogo, talvez É um caderninho branco Talvez seja pra escrever alguma coisa e tal O Resident sempre tem essas coisas de coletar, né? Apesar do jogo ser... Parece uma forma toda de um cavalo aqui Apesar do jogo ser... Com primeira pessoa, que é uma inovação da série O jogo traz muitos itens que lembram a série antiga de Resident De colher alguns itens Deve ter várias passagens secretas Caraca, isso aqui tá muito real, velho Lembra muito aquele jogo que saiu pro Playstation Há um ano e pouco atrás Que era uma demo também do Silent Hill Que acabou... Eles acabaram tirando do Playstation Cara, aquele jogo era muito assustador E era do mesmo estilo Era do mesmo estilo Só que não era pro óculos de ar Olha aqui, cara Olha isso aqui, mano Dá um reflexo da minha lanterna Paralizar Eita Olha só Só os maniquinhos aí Olha só a bundinha filha Aqui, olha Não era um patrocinador Tem nada aqui Vamos voltar lá Eita Tinha esse manequim aqui Não, tinha Tinha quatro ou três Ele se moveu Ou ele tava aqui Tá bem sujinho Cara, tem alguém Andando pela casa Ó Tem um relógio tocando Ele deve tá tocando na cozinha Porque eu só escuto Nesse fone de ouvido aqui Então o áudio é 3D também Dá essa sensação de você Tá dentro do jogo mesmo Com o áudio E eu tô usando esses fones Da Bose Que eles cortam o áudio todo De fora Então você fica imerso Recomendo muito Pra quem O fone do Playstation Que veio junto com o VR É mais ou menos Vamos lá Seve aqui na geladeira Que nojeira, velho Eram os cérebros ali Um corvinho ali no micro-ondas Um baratinho aqui Um bife ali, ó uma passarinha uma barata sai pra lá isso voltar pra cá pra cá eita vai ter alguém essa porta alguém cortou o porco a mim isso aqui foi feito o corte com essa reelétrica isso aqui é ser reelétrica tá tava na cara ia encontrar alguma coisa pra cortar isso aqui tem uma fita não vou pegar nada só essa fita vou ter que usar ela em algum lugar olha a piaga aqui nossa, x de mosca olha as larvas cara, as larguinhas se mexendo cacete cara, tá muito velha essa porra uma água, mano parece a pia aqui de casa cheia de moça ae, fechei a pia tem alguém aqui, mano tô sentindo que tem alguém nas minhas costas aqui ah, cara essa fita dá pra botar na TV olha lá eita é uma fita é uma fita da gravação acho que é dessa própria casa casa abandonada dia 1º de junho de 2017 que é que é eu só trabalho com profissionais falando de que se você for que a sombra está certo não quero repetir o Amarillo que foi dois anos eu não faço ADR é é esse novo não está feeling você não 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 se esqueçam não não O que é o plano? Nós fazemos uma caminhada dentro primeiro, e depois filmamos a introdução, como sempre fazemos. Só tenta dizer o nome do show esta vez, ok? Sem problema. Hoje, em Sewer Gators, uma outra garota de foda. Feliz? Nossa, cara, a sombra da cara dele. Bom, basicamente eles falaram que eles iam... O cara ali, o baixinho, não gosta muito de mim, não, cara. A gente tá aqui acho que pra gravar meio que um show de terror, alguma coisa assim. Eles estavam discutindo, e aí ele falou... Ok, vamos lá. Um deles falou, ó, não esqueça de falar o nome do show desta vez. Aí o outro recalou do áudio... Get out of the way. Ele falou, vamos logo entrar nesta casa e fazer essa marcha. Cara, aquelas... Depois de você. Puta, essas moscas aqui tem muito lá na casa da minha avó, velho. Então... Por que estamos em Hell esta vez? Você nunca preparou? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? F***, me. Eu não sou o Anchor, você sabe? We can't sub, Pete. Não Anchor. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, André? Abandono farmhouse, Missing family, Foul play suspected. O que é isso? Então, O que é isso? Para ficar abandonado. Um tempo de vida? Lento. 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 Ficou filtro. Ficou filtro. Ficou filtro. Ficou filtro Jesus. Não, eles estão falando de uma família que desapareceu, e o filho dele era muito estranho. Bem, eu tive minhas peças. André, o que você acha? André? André! André! Clancy, você viu onde André foi? Não vi ele, não. Onde está ele? Não é incrível! Essa é a última vez que eu trabalho com esse cara. Quer dizer, produtores, eles vêm e vão. Mas um bom cameraman como você, Clancy? Você fica comigo! O que foi isso? Você ouviu isso? André? O que é isso? 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 Vocês estão brincando com eles? Olha, a passagem secreta. O que é isso? 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 Eu vi um tiro de mim, chegando na piscina, então... você primeiro. Ah, esperta. O que você vê? O que é isso? Nada. Nada. Ah, está ali, mano. Oh, irmão. Eita! Sai daí, velho. Eita, irmão. Cacete, velho. Acabou? Esse é o demo? É, meu irmão está suando aqui, cara. Ih, voltei. O cara vai me esmargar nas pedras aqui. Ah, vamos abrir, vamos ver a passar esse crepe. Será que eu vou encontrar o cara lá? Vem, mas se era eu que estava no baixo. Como é que eu vou me parar aqui? Aí, olha. Não tem mais escada, velho. Eu estava bem ali, velho. Bem ali, ó. O cara estava morto lá. Vou pegar essa chave. Backdoor. Ah, aquela porta lá, a gente estava aos poucos. Vou botar quatro. Vamos para lá, negrada! Olha o pontinho do cara ali, ó. Safado dela. Bora lá. Eita, velho! Uou! Eita, mano! Eita, mano! Ih, caramba, velho! Ué, passou alguém ali. É, gelei, gelei. Que océria? Eu não sei, certo. Eu vou estar aqui. Isso aqui é o meu. Ode é o meu. Ode é o meu. Acho que eu me perdoe, não. Tá. Maradona, mano. Vamos ver, vamos ver. Eita, vamos ver aqui. Então, ele tá na cozinha Galera, se eu não sobreviver Aquele abraço pro Bruno Gamer Bochecha Garlã Todo agonizado do canal Deixa o like, se inscreve Que eu não sei o que vai acontecer comigo Eita cara Sai daqui Corre Corre, mano Corre, mano Corre, corre Usa essa foda Ah, vamos salvar Caramba, mano Tô meio um soco Não sei o que vai acontecer com 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 o